Seu José Sinésio tem 65 anos e planta algodão no Agreste Paraibano desde criança, quando ajudava a família. Ele conta que nunca gostou de usar agrotóxicos ou venenos e sempre adorou trabalhar com algodão, cultivo que não troca por nenhum outro. No começo da década de 80, uma praga chamada bicudo destruiu várias plantações do Nordeste, região que tinha a melhor fibra de algodão do mundo. Até mesmo seu Zé parou de plantar por 8 anos, mas ele não desistiu e começou a pesquisar como conviver com a praga sem o uso de veneno e descobriu fazendo uma única experiência com um pé de algodão. O bicudo é uma praga que não aguenta a quintura e se não aguenta a quintura, a gente nunca planta o algodão para ele formar sombra. Sempre o primeiro passo da gente conviver com ele é o espaçamento. Existia produtor aqui que dava 5 agoação e quando colhi era com muito bicudo. Colhi 1.600 quilos por hectare e nunca usei aí veneno. A notícia de que seu Zé produzia algodão sem usar veneno se espalhou. Pesquisadores da Embrapa foram conferir de perto. A comunidade e as organizações, principalmente ONG, sindicatos aqui da região, junto com a Embrapa Algodão, se articularam para vender esse algodão certificado como algodão orgânico. E hoje, somente nessa comunidade, aqui na comunidade de gabinete, nós temos mais de 30 agricultores envolvidos nessa cadeia, vendendo algodão diretamente para empresas que exportam algodão orgânico. Outra estratégia utilizada é o chamado consórcio agroecológico, ou seja, o plantio de culturas variadas aliado ao uso de produtos naturais para combate às pragas. O coentro, por exemplo, é usado como repelente para os insetos que atacam o algodão. O milho, o sorgo e o girassol, na posição em que são plantados, servem de quebra-vento. O feijão e o milho são cultivados principalmente para consumo e também complementam a renda das famílias. E os animais se alimentam do sorgo e da palhagem do milho. Tudo isso, resultado do casamento perfeito entre o saber tradicional do agricultor e as pesquisas que a Embrapa Algodão desenvolve há 34 anos na região nordeste. A gente começou de 2005, e antes começou a lutar junto até hoje. A gente começou a lutar junto até hoje. A gente começou a lutar junto até hoje.